As placas de publicidade estão presentes nos estádios de futebol há décadas, aos poucos foram se tornando paisagem e hoje em dia nem são mais percebidas pelos espectadores, se tornando um desperdício de dinheiro para os anunciantes. A Gatorade é uma marca grande com orçamento pequeno no Brasil, então em vez de desperdiçar o orçamento em placas que ninguém vê, nós fizemos algo que não só chamaria a atenção das pessoas, mas que também fosse útil para os jogadores. Apresentamos Gatorade Billboard Refrigerator Pela primeira vez, um espaço de mídia ajudou os jogadores quando eles mais precisavam. Os jogadores se renovaram com Gatorade e Gatorade renovou a placa de estádio. Gatorade Billboard Refrigerator A Gatorade Obrigado.